E aí, pai Recebeu um comunicado da PUBG, ó galera Deixei com a PUBG, mano Dá um ligo, os caras viram que o Free Fire tava na mansão E aí, faltou goro Bora, PUBG Mobile no camarão E a gente vai trocar, ó E o Cadinho, os adesivos, Cadinho Sempre Metendo marcha, né? Vamos fechar mais uns aí? É, tô agora eu preciso fechar Vamos aí, fazer uns mansão marom, pode fazer Só mudar o logo um pouco Então é isso, vamos ver que vai dar isso aí, PUBG Mobile É moral, hein? O único carro PUBG adesivado no Brasil é o nosso Por atividade Na realidade, a gente correu atrás desse adesivo Não foi pro PUBG que mandou Eu que fiz Porque eles fecharam um contrato comigo Pra eu fazer live e tudo mais Divulgar o trampo deles e Que top, véi Moxa, isso se chama proatividade Fazer sem alguém pedir Milionária, milionária Vem cá Vem cá É Lá embaixo Eu pensei que Were, reta, 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 não comemorar Que ela lá embaixo Fome na mesela Ela tá daquele peixe Não, minha mãe Olha, tem nem tamanho É, tem tamanho Eita Eita E a um bolso do meu bolinho A coxinha tá na delícia, quer me olhar? Ai, obrigada Ai, ela só queria comer o meu bolo Tá fome grande Não era só o bolo não, pai Não é só o salgado também não, pai É, pai Não quer comer o seu bolo não Atira o ouro, meu pai Comemorei ali com ela Não tem ciúmes lá Então é isso, galera Aí ela bateu um milhão E dois milionários na casa aí, né Vamos aí, né, pai Um dois milionários no Instagram e a princesa no YouTube Três milionários já Graças a Deus Primozinho, princesa e a Yarla Você é quase trilionário, né, tu? Vixe Maria Se fosse questão de dinheiro, eu tava tri rica, hein? Olha, ela tava milionária, ela tava nadando em dinheiro Vixe Maria, será? Vamos ver, vamos ver Olha, olha, a foto Não, um grandezinha na daia, Pat Eu, ué? Não, vamos ver Vamos ver Melhor vai fazer um foto aí? Vai descer Pra pegar o erro Pra pegar o erro Pra pegar o erro Deixa eu bater, vou bater do meu Eita Nara, você tá bonita, Nara Nara, onde você vai? Tá gato Eu tô com você Nossa E aí, Nara? Que gato Tá falando isso da boca pra fora ou real, não? Tô gato hoje? Tá muito gato Eu amo a camisa, sabe? Isso Vê se eu tô cheiroso Nossa Deixa eu ver Nossa Nossa Tá bom, Nara? Nossa Muito bom Meu Deus Vê ela agora pra dar cheiro Nossa, gente, se você pudesse enxergar isso Uma pena que a Nara não gosta, não quero, Nara Você não quer? Não Por quê? Por quê, Nara? Fala, tu? Fala, tu? Fala, vocês, eu quero saber Como que eu não quero? Calma Vamos jantar Tá Bora, gente Ai, é Que chique, hein Nossa É uma paciente pra comer, ó E paga a conta Fala, é milionária, né? Fala, é milionária Mas agora tem mais milhares do que Tem, não Mas hoje é o dia E, Nara Nossa, o futuro é milionária também Tem que chegar lá, Nara Tá tímida, Nara? Não Tampouco Eu vivo tímida, né? Tenho que tirar essa tímida Como eu faço Me beijando agora Não sei, Nara Tomar o champanhe Você ouviu o que eu falei, Nara? Quê? Pra você tirar essa vernidade Você me beijou agora Quê? Fala pra ela Tem que beijar ela Agora? Sim Ah Tá tímida, Nara? Não, mas ela tem que me ensinar a ser mais Mais solta É, é a pessoa certa, né? Você quer aprender a ser mais solta? Nossa, Maria E lascou, hein, Nara Não, não Pode andar com ela, não, Nara Pode sim Será que eu preciso um pouco disso? Precisa, Nara Precisa, Nara Precisa, Nara Precisa, sim Tem que se soltar mais Ela tem que andar comigo Verdade Será, Nara? Temos que sair um pouco Você tem que ser sabe mais o quê? Mais perra Mais perra? Você sabe o que é perra? Não Cachorra Cachorra? Que? Não é o significado de cachorra daqui Tipo, perra Lá é um apodo que nós Nós dizemos com meus amigos Um apetido carinho Ah, cachorra Então ela é cachorra Ele é uma perra Perra Ah, eu sou um perra E o que você vai pedir? Eu sei Pega o celular Põe pra ver O que você quer? Um espaguete? Espaguete é carbonara É italiana Meu Deus Você foi pra Itália já? Morei na Itália Sério mesmo? Dois anos Meu Deus Eu falo que tá lendo perfeito Sério lá? Você fala que tá lendo A gente aprende, né? Você vai me ensinar? A gente diz O que você quer, Nara? Tô lendo E tu, pai? Ah, eu acho que eu vou comer Manu Gavais É o quê? Acho que eu vou comer Manu Gavais O que é isso? São pratos dos famosos Manu Gavais Manu Tem Ana Clara do BBB Tem que ter o teu gulofitio aí, né? Tem que ter Eu vou colocar Essa parada na minha mão O que é isso? O que ele vai fazer? Clara Se você acertar Qual é? A gente vai correr Eita peste Olha lá Ele botou uma rolha na mão E se ela acertar Eles vão ter que correr Correr Você sabe o que é correr, né? Ninguém sabe o que é correr Então onde é bom E se não acertar? Não corremos Eita peste Eita Se eu acertar Corre Corre Se a gente errar Não corre Olha Dá um zoom Ih, nossa Aqui, ó Ó Meu Deus Caralho, o que passa? Arrasou, arrasou Arrasou, arrasou Você tá dando um rodo no vinho, cara? Não, toma logo todo Já vai ficar no pique Mil reais Gente, eu tô passada O que você acha Nada disso Vai ser bom? O que falou? Dois copas depois Grava de novo Ah, daqui duas vezes Vai Olha pra câmera Eita peste Começou, começou Eita Se você rir Ela tá nervosa Se você rir Nós vamos correr Correr Se não rir Tranquilo Eu vou pegar Você sabe Não pode Ah, já era Vai correr Vai correr, amigo Correu Ele sabia que eu ia rir Isso é trampa Isso é o que? Trampa? Trampa Que que é isso? Quando Tipo Você tem cartas E esconde uma carta Isso é uma trampa Ah, é como se fosse jogar sujo Isso Trampassear Isso Você sabia que eu ia perder Não, mas o do Achar o O parado Isso 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 foi Verdadeiro Vamos correr hoje Correr? Era melhor Togurito Que essa palavra Essa palavra é feia? É Parece que você está deixando a Ayala tímida Não está tímida? Estou te passando a minha timidez Amigo, o vinho sempre se toma com um copo de água do lado, sabe? Ah, é? Por que isso? É para dar mais o gosto, sentir mais o gosto, entender o sabor Estão vivendo e aprendendo A gente tem uma garrafa d'água Não estou E aí E aí E aí